Oi, eu sou a Ana Paula e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e já deixar seu like para não esquecer. O vídeo de hoje, gente, é uma promessa recorrente nesse canal que parece que agora está dando certo, que é o Booking Hall, que são livros comprados ou recebidos. E aí eu encurtei um pouco o tempo para poder não ficar um vídeo longo e cansativo também, que é o segundo semestre, segundo bimestre, trimestre desse dia de novo, segundo trimestre de 2020. Então, temos aqui alguns livros para mostrar e eu vou contar um pouquinho de cada um, como que foi a aquisição ou o fato de ter ganhado, enfim. Pois bem, o primeiro livro que eu quero mostrar, gente, é esse daqui, que é o Presente Precioso do Space Johnson. Esse livro eu comprei num sebo porque é meu livro favorito da vida, da infância, e meu pai que tinha essa versão e eu não sei onde que estava a versão do meu pai, ele não achava de jeito nenhum e eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou comprar porque eu quero tê-lo. E eu quis comprar nessa capa mesmo, mais velha, existe uma capa nova já. É um livro, assim, que ele tem uma legamação enorme. Eu vou gravar a resenha dele aqui, eu já reli e eu pretendo relê-lo talvez uma vez por mês. Eu não gosto do conceito de reler livro, mas o Presente Precioso, até porque, né, gente, com essa formatação parece mais um texto do que um livro. E é um livro, assim, que é muito... Enfim, em breve teremos resenha. O segundo livro, gente, é esse daqui, que é um livro muito especial, que é A Condenada. A A Condenada. E por que que era especial, gente? Aqui dentro, na dedicatória, está a escritora Ana Paula Cândido. Gente, pensa, tem uma dedicação no livro, tem várias outras pessoas, mas, enfim, eu tô na lista, então, sou chique. E é um livro do Salvador Araújo, que eu já falei dele aqui. Tem um vídeo que eu falo sobre dois livros dele, que eu sou muito apaixonada pela escrita dele. E, em breve, vou fazer resenha desse daqui também. Gente, tem um outro livro aqui, que eu acho que já faz um pouco de tempo que eu tinha comprado, mas eu vi que eu não mostrei. Que é esse livro aqui, que é Gamification. Como Reinventar Empresas a Partir de Jogos. Foi numa, não sei, alguma coisa online que eu entrei na tentativa de alguma coisa, não sei. Eu sei que eu apareci a oportunidade de trocar esse livro, e, na verdade, eu ganhei, eu só paguei o frete, o cara me deu. E é um livro, assim, de agramação toda diferente, que eu gosto muito. Ele tem essa coisa fluorescente, assim, de regalar os olhos. E eu gostei do conceito, porque uma vai falar de empresas, e outra vai falar de gamification. E eu sou o tipo de pessoa que, sim, detesta jogos. E é pra quebrar meu preconceito mesmo. Então, é um livro pra quebrar coisas, sim. Um outro livro, gente, esse daqui já tem até resenha no canal, porque ele chegou na quinta, no domingo, já tinha terminado. Ou na sexta, não sei. Que eu fiquei muito apaixonada, que é Use a Moda a Seu Favor, da Cala Lemos, que é do Arroba Modices. E, assim, sem palavras, eu costumo resumir esse livro em uma frase. Um livro de moda necessário. Ele foi escrito por uma mulher, feito para as mulheres reais, como a gente. Então, vale super a dica, e tem resenha já. E, já continuando um pouco na temática de moda, que, na verdade, agora só tem coisa do assunto. Como eu estou fazendo faculdade de moda, gente, não sei se todo mundo sabe, eu estou fazendo curso de design de moda. Uma amiga minha, simplesmente, virou pra mim assim, Ah, você quer alguns livros? Eu falei, claro! E aí, ela me deu esse livro aqui, a Clícia, beijo, Clícia, obrigada. É, 101 lições que aprendi na escola de moda, inclusive, eu estou com um marcadorzinho, porque eu já li algumas, e eu estou tentando todo dia ler um pouquinho, sem pressa também, porque é uma diagramação simples. São lembretes, na verdade, né? E esse daqui, que é o dicionário ilustrado, moda de A a Z, que é, é literalmente um dicionário. Então, vai ser um livro que eu vá ler, realmente, na sequência, igual aquele dali, mas é uma coisa pra se consultar. Um pouco que eu foliei já, assim, eu acho que vai complementar muito bem meu material da faculdade. E, falando em material de faculdade, nesse primeiro, primeiro, aí, no caso, é o meu primeiro semestre do ano, né? Apesar de que minha faculdade é em módulos, que é a Uni Sesumar, teve os quatro livros da faculdade que eu não coloquei no primeiro vídeo. Então, tem aqui, que foi a primeira matéria, História da Arte e do Design, depois eu tive Fundamentos de Marketing, depois eu tive Teoria e Fundamentos do Design, e, por último, Processo Criativo. Então, esses livros, sobre mais detalhes de como que funciona o livro da faculdade, eu vou ter um vídeo falando de cada disciplina. Eu vou falar mais do livro, então, nem vou detalhar muito aqui, não. É só porque, realmente, aumentou um pouco a biblioteca. Então, é isso, gente. Como eu falei, eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, até porque, também, eu não sou de pessoas que fica, o tipo de pessoa que fica comprando milhões de livros, e nem... E tem época que eu tô ganhando mais livro, quando a gente tinha eventos presenciais, a gente ganhava mais livro, mas agora, com a pandemia, tá mais diferente. Mas é isso, essas são as minhas novas... Os novos itens, né? Eu ia falar aquisições, mas nem tudo foram aquisições da minha biblioteca particular, que vocês podem ver. Não é tão grande assim, mas eu também não faço tanta questão de acumular coisas. Gosto de guardar. Ah, faltou um! Olha só, gente, quase que eu ia me esquecendo, porque eu ia gravar a resenha na sequência. Esse livro aqui, que é muito especial, da Cris Guerra. Escreveram uma árvore e plantaram um livro. Crônicas sobre a maternidade. E esse livro, gente, na verdade, eu comprei já faz um ano, porém, ele estava lá em Belo Horizonte pra eu pegar autógrafo, meu primo pegar autógrafo pra mim, e ele está lindamente autografado. Para Ana Paula, com meu carinho de longe, pra chegar bem pertinho. Beijos, Cris. Então, chegou a mim novamente, as minhas mãos novamente, só agora. E eu já terminei de ler, e como eu falei, vou gravar a resenha na sequência. Então é isso, gente. São essas minhas aquisições. Se você gosta de conteúdo literário, e um bom bate-papo, se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito, deixa um like, e comenta se tem algum livro desse que você já leu, se você conhece. Se você tem mais vídeos pra me recomendar, comenta aqui, tá bom? Para conversar. No mais é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.